Sou pobre. Qual suplemento devo tomar e qual marca comprar gastando pouco? Excelente pergunta. E aí, Matheus aqui. A primeira coisa a se falar é que você não deve inventar. Então, o que é não inventar muito? É em suplementos que são comprovadas a eficácia. Então, por exemplo, a creatina, o whey protein, isso daí vai servir praticamente 95% dos casos. A primeira dica que eu vou te dar é esquecer as marcas de muito nome, como a Integral, a própria Growth, a Max Titanium. Por quê? Porque marcas como essa vai ter um valor mais caro. E outra dica que eu dou para você é priorizar tamanhos maiores. Então, hoje a gente já encontra creatina de 500 gramas, de 1 kg. Vou abrir aqui três marcas para você colocar no seu radar. Um exemplo bom aqui é a creatina da Soldiers. Tem de 500 gramas, tem de 1 kg. Tem também a creatina aqui da Dark Lab, que também tem creatina de 1 kg e também de 500 gramas. Temos aqui também a Spartanus, com vários preços aqui, ó, bem interessantes. Então, você pode sempre pesquisar essas três aqui, que a maior parte das vezes vai ser o melhor custo-benefício. Ah, Matheus, mas eu vou comprar 1 kg de creatina? Vai estragar, ué, eu não vou consumir isso tudo. Se ela for pura, vai durar muito, vai durar muito mesmo. É um prazo muito maior do que é falado na embalagem. Ou então, eu não tenho dinheiro para comprar 1 kg de creatina de uma vez. A primeira dica, né, é você juntar dinheiro, né, e comprar uma maior que realmente vai valer a pena. Ou então, eu já fiz muito isso e quando eu comecei a tomar creatina direto, eu fazia isso. Compra um tamanho maior e divide com um coleguinha, porque com certeza vai sair num valor muito melhor. Porém, contudo, entretanto, é muito importante você sempre verificar as promoções. Por quê? Muitas vezes, você comprando duas creatinas de 500 vai sair mais barato que uma creatina de 1 kg. Eu já vi isso demais direto no meu grupo de oferta. Eu posto essa situação, então tem que ficar esperto com relação a isso também. Agora, entrando no Whey Protein, a primeira coisa que você tem que fazer é isso daqui, ó. Esqueça Whey Protein isolado, esqueça Whey Protein hidrolisado. E pra falar a verdade, pode também até deixar de lado o Whey Protein concentrado. São valores que vai dar uma puxada no seu bolso. Então, esqueça esses tipos de Whey. E, pra ser bem sincero, perdendo pouca qualidade, você vai conseguir investir em Whey Proteins de extremo custo-benefício. Então, o que você vai fazer? Você vai focar em encontrar Whey Blend. O que é Whey Blend? É Whey que tem mais de um tipo de proteína. Então, não é só proteína do soro do leite. Tem também a mistura da proteína do soro do leite com a proteína de soja. Algumas vezes também albumina e por aí vai. Então, são blends, são misturas de proteínas que, logicamente, como essas proteínas são mais baratas que a proteína do soro do leite, vai ter um custo muito menor. Mas, Matheus, eu já escutei falar que soja faz mal, sei lá o quê, que vai aumentar meu hormônio feminino. Isso é fake news. Já tá comprovado que isso não é verdade. E, pelo contrário, a soja também é uma proteína com alto valor biológico. Além de oferecer um custo melhor, também vai ter um valor biológico bacana, um valor nutricional bacana. E tem também quantidades bem aceitáveis, tá? De aminoácidos essenciais e de BCAAs. Então, é sim uma excelente opção a se considerar. Mas isso daí tá bom demais pra ser verdade. Lógico, tudo tem o seu porém. É que costuma o gosto não ser tão bom assim como um Whey Protein convencional. Então, é mais comum da gente sentir aquele gostinho um pouco puxando pra proteína de soja. Mas, gente, tem excelentes opções que vai te entregar efetividade, né? Como eu já falei. E também um gosto bom, um gosto, assim, completamente aceitável. Talvez vai ter opções melhores de outros Whey's. Vai ter, mas, assim, que vai valer a pena pelo preço que você vai pagar. Então, uma excelente opção pra você é esse aqui, ó. Da Profit Labs, Isolate Protein Mix. Olha aqui, ó, o custo. O quanto é mais barato que aqueles. Outra opção bem bacana também é o Isolate Protein Fuse da Dark Lab. Aqui o valor. Sendo que tem ofertas melhores ainda na loja oficial da Dark Lab, tá? No Mercado Livre. Inclusive, eu vou deixar excelentes ofertas pra você na descrição. Olha outra oferta aqui também, ó, de um Whey Blend bem interessante. Whey Protein da Soldiers Whey Blend Protein. E o Protein Fusion, né? Que tem um valor bem bacana que, inclusive, acabei de tomar ele há pouco tempo. Então, em breve vai sair vídeo no canal. Que, com toda a sinceridade, me surpreendeu bastante o gosto, tá? Então, é uma excelente opção também. E olha isso daqui. Opção no Mercado Livre a 89, 1,800 gramas. Nessa opção, por exemplo, aí, 900 gramas sai a R$44,50. É menos da metade que você pagaria em um Whey concentrado, por exemplo, convencional. E, deixando bem claro, a maior parte desses Whey's que eu falei é cerca de 65% de proteína. Mas tem Whey aí no Mercado Concentrado que é 80% de proteína. Mesmo assim, nesse valor, a grama de proteína costuma sair a quase metade do valor desses Whey's concentrados convencionais. Então, mesmo assim, ainda vale muito a pena. Outro caso, Matheus. Eu não tenho dinheiro e eu sou intolerante à lactose. O que eu faço? Já ouvi falar que o único que eu devo tomar aqui, ó, é esse tipo de Whey. É o Whey isolado. O que eu faço? Vou te dar opções também, ó. O Whey Isofric, da 3VS. O valor dele aqui tá um pouquinho puxado. Porém, contudo, entretanto, tem ofertas bem bacanas no Mercado Livre. E direto, tá mais barato que isso. Eu posto bastante lá no meu grupo de ofertas também. Tem essa opção do Whey da Pretória, R$99,00, 2kg. E tem a opção também do Isoex, da Spartanus. 1.800 gramas. Ó, R$99,90 aqui no Mercado Livre. E olha essa opção aqui, R$168,00, 2 de 1.800 gramas. Iria sair R$42,900 gramas. Ó, Whey Isoex, tô tomando ainda pra depois fazer review dele também no canal. Outro também que me surpreendeu o sabor. Então, o Whey da Spartanus aí de sabor tá de parabéns. Então, vai ter alguns Whey que o sabor não é tão interessante assim desses que eu mostrei? Vai sim, mas gosto é gosto. Vai ter gente, talvez, que vai gostar mais de um, vai gostar menos de outro. Mas, vocês não podem negar que o valor é extremamente interessante. Então, se você quer economizar mais ainda, clica aqui pra se inscrever e não perder dicas e reviews de suplementos custo-benefício. E aqui, pra entrar no meu grupo grátis de ofertas. Te vejo na próxima. Valeu!